Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E galera, nesse vídeo aqui eu ouvi que vocês pediram nos comentários, ouvi no último vídeo, que teve muito like e até ups também nesse canal, embora ele seja um canal pequeno, ele tá... Pela última vez que eu vi aqui, ele tava com 32 inscritos. Mas parece que ele também fez aqui um compilado daquele meme do Tu é Gay. Então eu vou dar uma oportunidade com o garoto aqui, porque como teve muitos likes, né, então eu estarei vendo. Tente não rir com os memes Tu é Gay Mano 3. Beleza? Lá do canal do Rafu. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o chininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E a poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, né? É só ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Narianda! Vamos ver. Se for engraçado, eu vou me inscrever, hein? Vamos ver se eu compro em lado aí. Ó, vai tomar no teu cu, hein, mano? Vai tomar no teu cu, hein, filha da cu. Muito obrigado pelos 30 inscritos. Nossa! Tentar não rir. Isso ajuda demais ao canal continuar a me motivar a postar vídeos. Muito obrigado. Legal, legal. Vamos aí. Vamos ver, hein? Que que é isso, mano? Baleja? Paterola? E, meu, uma doçura. Mano, o cara parece um polegar, meu irmão. Deixa eu voltar aqui, que eu vou ver. Peraí. Peraí. E, meu, uma doçura. Eu já perdi, já era. Caraca, eu tô com o meu calor agora, mano. Se eu ligar o ventilador, vai sair do microfone. Vou ter que sofrer aqui. Caraca. Eu não acho legal essa porra, não. Falei, meu senhor, hoje tá na moda. Ou você se droga, ou faz tatuagem ou dá a bunda. Eu não me droga, não faço tatuagem. É. Então, tá, né? O que é isso? Me escapuliu Tava querendo Não, esse tava querendo Então ele é Eu tava querendo Ai, ai Você daqui Oh, vim dar uma coisa pro Marshall Ah, você veio dar uma coisa pro Marshall Entendi Boa Sim, mas eu estou com pressa, posso dar pra você? Claro, vamo lá E você vai dar pra ele? Opa, pera aí Boa Ai, caraca Caramba, é muito difícil mamar Minha, prepara pra sentar Eu vou te tacar o peru Será que você é o meu? Você vai me fazer 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 o meu? Mano, eu teguei e falei não Tu que deixa? Tá ficando doido mesmo Isso porque eu tava testando ele Eu teguei e falei não Tu que deixa? Estou Aqui Na minha casa No meu quarto Essa não é a casa do Papai Noel? Não, Charles É o meu quarto Onde nós vamos dormir Você e eu Pô, cara Não estraga a nossa infância não, cara Não morra não É Ai, caraca A detralladora mais perto Aí, bordo Aí, sai Rápido Aí Pega a detralladora Mexe ela devagar Pra cima e pra baixo Umas 10 vezes mais ou menos Não, não, não Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar Porra, caramba Passa, caramba na loja, cara não curto gay não, meu irmão mas vamos fazer o seguinte, todo mundo está reclamando tu tá com o cracão, tu não é o bonzão vamos fazer uma aposta eu faço uma pergunta para você se você acertar, você ganha e a pergunta é o seguinte, eu vou perguntar tudo que eu perguntar para você, você tem que responder ao contrário quem vai? ah coco seco seco o coco? que nada curta ah opa, tá bom tem nada não, quem tem que me pagar não me deram nada se coroa é só o flamengo desses caras pão xoxo xoxo pão xoxo pão sacanagem sacanagem, cara, zoar o coroa sacanagem, na moral caraca tá aí galera, esse daí foi o vídeo lá do canal do Rafu gostei dos compilados, eu vou me inscrever no canal do Maninho aí vou deixar meu like aqui pro cara e vou me inscrever aí, ó tamo junto então é isso, minutos, o vídeo lá do canal do Rafu estará na descrição pra vocês ir lá e dar uma ajuda pro cara beleza, eu gostei muito dos compilados foram muito legais, esses eu nunca vi nem no canal do narrador também, ficou bem legal esse compilado tá de parabéns, continua aí, espero que você tenha sucesso beleza? muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão até a próxima e valeu você deu hate no canal do Negão? sim, e daí? o tubarão tá aí pra te pegar ai rapaz o que você tem que fazer? 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 Tchau.